Nesta aula eu vou mostrar para você algumas das principais ferramentas de desenho e como a gente utiliza elas dentro da AutoCAD. Então vamos lá, eu já falei um pouco sobre a linha, mas vamos falar um pouco mais sobre ela. Eu já falei que eu posso clicar aqui ou digitar L e Enter. Lembrando que a barra de espaço do teclado serve como Enter também. Cliquei nela. Se eu clicar e direcionar, digitar arroba e colocar os coordenados, eu consigo ter as medidas que eu quero. Mas essa técnica é um pouco difícil para trabalhar no dia a dia. Então como que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a seguinte técnica. A técnica de mirar para onde eu quero e colocar o valor. Por exemplo, eu quero vir para cá. Então eu coloco para cá e vou digitar lá 10. Eu quero ir para cima. Eu uso o mouse, miro para cima e digito 10. Eu quero vir para a direita. Eu quero vir para a esquerda. Digito 10 e fecho aqui clicando. Essas são uma forma então de você direcionar com o mouse e digitar o valor. Ah, então é bem mais fácil do que você mostrou na aula passada. Sim, é bem mais fácil. Mas vocês precisavam saber daquelas coordenadas cartesianas e polares, porque em alguns momentos pode ser que você precise delas. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Ah, mas e em ângulo? Como é que eu vou fazer? Em ângulo você vai utilizar esta função aqui, que já é estacionada aqui. Então esta função é a função polar. Eu tenho duas funções aqui, orto e polar. Então quando a opção orto, que é o F8, estiver acionada, eu só vou conseguir desenhar linhas em 0, 90, 180 ou 270. Então, por exemplo, isso facilita quando é reto. Então eu quero aqui 10, miro para cima 10, miro para o lado 10. Ele não deixa fugir do ângulo. Então eu consigo desenhar com uma velocidade muito maior. Acho que tinha que ter ido mais um ali, mas tudo bem. 10, 10, 10. Vou fechar aqui. Apagar isso aqui. Então eu vou em uma velocidade muito mais rápida. Se eu tiver com o polar, que é o F10, e tentar fazer a mesma coisa, pego o L, Enter, clico. Se eu mirar para o lado, 10, eu consigo também. Mas ele também deixa fugir. Ele deixa fazer em outros ângulos também. Eu tenho que ficar procurando este ângulo. Ele até me dá. Ele até trava um pouquinho a hora que está no ângulo certo. Mas eu posso ter alguns problemas maiores com isso. Então para isso, neste caso, a gente usa o orto. Mas o polar é muito utilizado. Se eu quero fazer em ângulo. Por exemplo, se eu clicar aqui do lado, ele vai mostrar. A cada 90 graus, ele dá aquela travada. Ou a cada 45, ou a cada 30, ou a cada... Aqui ele mostra 23, né? Mas seria 22,5 para dar os 45. A cada 18, a cada 15, 10, 5, tá? Então vamos pôr aqui a cada 10. Então vou pegar a linha aqui. Então a cada 10, ó. E podem ver na tela que ele aparece ali, ó. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. E assim ele vai travar para mim em cada grau. Por exemplo, eu quero subindo de 10 em 10. Então 10, aqui eu vou subir para 20. Aqui eu vou subir para 30. E assim por diante. Posso fazer dessa forma também, tá? Normalmente aqui a gente usa ele em 45, tá? Já está mais que o suficiente. Então eu tenho aqui 10, eu tenho 45 graus. Aqui, 45 de novo. Aqui. 10. E fecho aqui, certo? Então essas são as duas formas de a gente utilizar, né? Você mirar para onde você quer com o mouse e digitar o valor de unidade que você quer que aquela linha ou uma polilinha, enfim, as outras funções que a gente vai ver, aquilo aconteça, tá? Então sempre você vai usar ou o orto ou o polar. Como eu já falei em uma das aulas, eu nunca consigo ter os dois acionados ao mesmo tempo, ó. Se eu seleciono um ou outro, já desmarca. Eu só consigo ter ou um ou outro, ok? Eu vou trabalhar aqui com o polar. Mas aqui é preferências, ou depende do momento que você está, é mais fácil com um ou mais fácil com o outro, tá? Então aí você vai descobrir qual você mais gosta de trabalhar e qual é o momento exato para trabalhar com cada um deles. Nesse momento eu vou trabalhar com o polar. Então aqui, continuando vendo sobre linhas. Então eu vou pegar linha. Então ele vai aqui, ó. Especifique um ponto. Especifiquei um ponto. Especifique o próximo ponto. Então eu vou especificar o próximo ponto. Posso fazer sem medidas? Posso. Então aqui, ó. Ele vai falar para mim. Especifique o próximo ponto. Especifique o próximo ponto. E assim eu vou especificando o próximo ponto. Ele só vai entender que é para eu parar a partir do momento que eu falo, ó, AutoCAD, eu não quero mais especificar o próximo ponto. Então eu tenho que sair do comando. Como que eu faço para sair do comando? Eu tenho duas formas. Ou dou um Enter ou dou um Ask. Se eu der um Enter, ele sai. E olha que mais interessante ainda. Se eu digitar Enter de novo, ele vai puxar o mesmo comando. Então ele sempre vai puxar o último comando que eu dei. Então, saí do comando, ele é ok. Saiu. Se eu der o Enter, ele vai puxar o último. Neste caso, se eu der mais um Enter, ele vai grudar do último ponto que eu parei. E vai sair dali. Especifique o próximo ponto. Especifique o próximo ponto. E assim por diante. Ah, se eu der um Ask, dei um Ask. Se eu der um Enter agora, ele vai voltar para o linha? Vai voltar para o linha. E se eu der mais um Enter, ele vai grudar lá onde ele parou? Ele vai grudar lá onde ele se parou. Então não é porque você saiu com o Ask que ele vai parar a função. Não. Ele vai voltar com o Enter da mesma maneira. Mas toma cuidado. Por quê? Se você vier aqui. Por exemplo. Não quero mais essa linha aqui. Vou deletar ela. Ok. Se eu der um Enter agora, qual que é o último comando que ele vai voltar? É o linha? Não. Olha só. Vou pegar aqui o comando Enter de novo. Ele voltou aqui o quê? O Erase. Que é apagar. Então agora, se eu selecionar, ele vai apagar. Selecionei. Selecionei. E dei um Enter. Ele apaga. Por quê? Porque o último comando que eu usei foi o apagar. Simplesmente selecionei uma linha e deletei. Então você sempre tem que tomar esse cuidado. Realmente, o Enter vai puxar o último comando que você acionou. Certo? Então vamos ver aqui o seguinte. Essa é a linha. Mas eu também tenho a polilinha. E qual a diferença entre ela? Então vou pegar aqui. Polilinha. O comando Atalho é PL. Vou dar um Enter. Então vou especificar um ponto igual a linha. Especifiquei um ponto. Ele fala para mim. Especifique o próximo ponto. Ou ele tem várias funções aqui. Vou especificar o próximo ponto aqui. Vou dar um valor aqui para ele. 50. Então eu especificei o próximo ponto. Vou especificar o próximo ponto aqui. 50. Próximo ponto aqui. 50. 50. Tá? Ah, legal. Saí aqui. Dei um Esque. Saí. Mas assim olhando é a mesma coisa que a linha. Ah, mas tudo bem. Você não mostrou que tem várias opções lá. Não. Tudo bem. Não mostrei ainda. Mas daqui a pouco eu mostro. Mas olha aqui. Eu tenho uma polilinha. E se você só olhar parece que é uma linha. Vamos usar a linha aqui para fazer a mesma coisa. Então 50. Opa. 50. 50. 50. E 50. Tá? É o mesmo desenho. Um com polilinha e outro com linha. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. A linha, quando eu seleciono, ele seleciona um por um. Certo? Um por um. Aqui e aqui. A polilinha é uma coisa só. Ah, interessante. E como é que eu descubro que é uma polilinha? Porque o snap do meio, o snap é essas pontinhas que aparecem aqui. O snap do meio, da linha, é quadrada. A da polilinha, ela é retângulo. Tá? É um retângulozinho azul lá, diferente da linha. Ah, muito bem. Então, quer dizer, com aquela seleção verde, se eu selecionasse só essas duas pontas, seleciona essas duas. Aqui, seleciona tudo? Sim. Por quê? Porque é uma coisa só. Tá? Claro, tomar cuidado. Se eu peguei uma polilinha, comecei a fazer aqui, aqui e aqui. Eu saí da polilinha. Se eu entrar de novo e continuar fazendo, tá? Cada etapa é uma polilinha. Então, esta é uma etapa e esta é uma outra etapa. Elas ficam separadas. Tem como unir? Tem. Mas, essa é a principal diferença entre uma polilinha e uma linha. E isso é muito importante vocês entenderem. Certo? A gente vai ver como unir as polilinhas e desunir polilinhas. Transformar polilinha em linha, transformar linha em polilinha. Isso a gente vai ver daqui a pouco, numa próxima aula, quando a gente entrar aqui nos comandos de modificação. Certo? Mas, por enquanto, é isso que vocês precisam entender. Qual é a diferença entre linha e polilinha? Para completar esta aula, vamos entender um pouquinho mais sobre a polilinha. Vou pegar ela de novo aqui. Polilinha. Vou clicar aqui. Vou fazer uma linha. Aí, eu tenho algumas funções. Por exemplo, arco. Que é uma das mais utilizadas aqui. Arco. Aí, eu posso abrir um arco. Certo? E colocar o tamanho deste arco aqui. Vou pôr aqui 50. Então, o diâmetro de 50. E ele vai continuar abrindo arcos. Até que eu venho aqui e quero transformar isso em linha de novo. Então, eu continuo com linha. Tá? Essa é uma das principais funções também da polilinha. Por exemplo, aqui. Você fala, eu quero fechar bem certinho ali. Como é que eu faço se eu fiz sem medida? Você vai com o mouse lá. Você vai descer, ó. Com calma. E ele vai formar esta linha verde. Aí, você desce até aqui. Ele vai dar o ponto de encontro. Você clica. E aqui basta você dar um close. Então, C. Enter. Olha aí, ó. Fechei. Sem mesmo ter medidas. Eu consigo fechar exatamente. Tá? Então, esta é a polilinha. Se eu selecionar, ela é uma coisa só. E isso é muito bom. Tanto para você trabalhar, mover, fazer uns comandos. Por exemplo, um offset disso tudo. Que é um deslocamento. Então, é muito importante você entender a diferença entre linha e entre polilinha. Essa aula já está ficando muito extensa. Eu vou deixar você entender aí. Trabalhar entre linha e polilinha. Ver a diferença. Trabalhar com essa questão de mirar e colocar o valor. Trabalhar com polar e orto. Aí sim, você vai para a próxima aula. Aonde lá eu vou falar de vários outros comandos de desenho. Aonde lá eu vou falar de vários outros comandos.